Era uma vez uma gotinha chamada Totinha. A gotinha Totinha morava numa nuvenzinha, onde era tudo pequenina. Ai que pequeninha, diziam as suas amiguinhas. Está tudo a falar em linha. O que é que seria a passar naquela cabecinha? Sem perceber nadinha, a gotinha desceu do céu. E bateu no chão. Bateu no chão de uma casa, à porta, como se fosse um estalo. E a gotinha, sem perceber como é que foi ali parar, começou a olhar à sua volta. E do nada, viu um cão que se aproximava muito rápido. Este cão é maluco. O que é que ele quer? E o cão, que ao tentar lamber a gotinha, só a empurrava para mais longe. Ao pé de um riacho. Não é um riacho. Eu enganei-me. É uma conduta de água. Uma coisa que põe nas casas para escorrer a água, sabes? E essa gotinha foi parar a essa parte. Onde tinha milhares e milhares e milhões de gotas iguais a ela. Todas a escorregar. Iupi! Iupi! Como se estivessem naqueles escorregas dos parques de água, parques aquáticos. Estavam muito contentes aquelas gotas. Então a gotinha foi para ali abaixo. Iupi! Também já aguentava ela. E desciam, desciam, desciam. E ela, onde é que eu vou parar? Até já se tinha esquecido que tudo tinha de lhe chamar porinha. Naquela cabecinha da gotinha da nuvenzinha. Agora era tudo mais radical. Era tudo brutal. Eu não sei que palavra que termina. Mas ela foi parar ao quintal. Imagina lá. Naquela gotinha. Depois de estar no quintal, ter descido naquele reboliço. Naquele escorrega autêntico na sua casa no jardim. Na casa onde ela foi parar. Foi ter ao quintal. E naquele quintal tinha muita relva. Muitas plantas. Muitos legumes. Muita hortaliça. E a gotinha começou a apreciar. E as outras gotas ficaram todas ali paradas também a olhar. O que é que elas estão à espera? Formaram um grande charco. De repente, vem lá ao fundo. Um porco maluco. E pum! Estourou em cima do charco. E as gotas foram todas pelo ar. Contra a parede. Mas a gotinha passou para além do muro. E caiu no meio da estrada. No meio da estrada ela ouvia. Pi, 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 pi. Passavam os carros velozes. e ela cheia de medo ai Jesus que esses caras vão pisar e passado um bocadinho vem um camião e a gotinha outra vez pelo ar mas esta vez foi parar aos esgotos da cidade da água da cidade e foi outra vez a um reboliço milhões e milhões e milhões de gotas à sua beira a gritar espetáculo isto é que é fixe onde é que nós vamos parar não faço ideia é a minha primeira vez cá em baixo o que é que isto vai acontecer gostava eu de saber vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer e continuou a descer e a divertir-se milhões de gotas ela nunca tinha visto ninguém e agora vê tanta 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 gente tantas gotas iguais a ela e de repente começou a vir uma máquina e essa máquina era a máquina da filtragem da água ela filtra e tira a porcaria toda da água para depois voltarem as pessoas a poder consumir essa água e depois são os produtos químicos para desinfetar as águas e para limparem a gotinha que ela estava toda suja de ter estado na pocilga do porco também de ter caído à estrada e agora ela ficou 100% limpinha que gotinha maravilhosa nunca me senti assim e lá foi a gota foi pelos tubos abaixo e continua naquela diversão toda até ir parar e ouvir assim um barulho e ela a subir muito rápido agora em vez de descer ela subia 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 e depois pum caía caía dentro de um copo onde milhões de gotas lá estavam então a gota no copo e apareceu assim uma bucarra cheia de dentes e língua ai o que é isto estava a gotinha assustada e da boca do menino que estava cheia de sede e que tinha pedido ao papá papá posso beber um copinho de água por favor vai lá filho pega lá e Jesus foi a gota outra vez pela boca abaixo garganta esófago estômago pum enchei e para passar o estômago foi para todo o resto do sistema linfático até que acabou no xixi ela descia como se fosse uma cascata bateu outra vez no meio de milhões de gotas e foi outra vez para água abaixo naquele tipo de escorrega e de sei lá o que para ali abaixo e já estava farta de dar voltas eu nunca mais volto para o sítio onde eu vim e disse uma amiga dela voltas voltas mas não é agora quantas vezes eu li ao pé da praia ou quando vieram os dias mais secos tu voltas para lá e passado muito tempo neste ciclo da gota que entrava saía era purificada e voltava outra vez para ir ter as companhias que filtram as águas a gota uma vez foi ligada para uma mangueira do jardim era verão estava tanto calor e lá foi o menino regou o jardim e a gota saiu disparada para cima do chão do jardim da relva e como estava tanto calor começou a evaporar e a gota começou a sentir-se muito leve muito leve e voltou outra vez ao céu em forma de umidade e agora está outra vez na nuvem estão a formar milhões e bilhões de gotas para poder chover outra vez e começar todo o ciclo novamente e foi esta a história de uma gota vitória, vitória acabou a minha história e aí a história de uma gota